Vamos fazer um juramento do beijinho Apel o beijinho com o seu beijinho Que não beijou o nosso aberto A que não tem a minha cura desse céu morrer Vamos fazer um juramento do beijinho Apel o beijinho com o seu beijinho Que não beijou o nosso aberto E separa sempre o beijinho Vamos fazer um juramento do beijinho